Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Não esquece de curtir, de divulgar, de se matricular no canal e falar com seus colegas aí que têm interesse em economia sobre o nosso conteúdo, o conteúdo do porquê. Hoje a gente vai continuar a série de economistas do passado ou que publicaram papers importantes, artigos importantes do passado e eu vou falar de dois juntos hoje. Eu já mencionei um deles no último vídeo, que fez trabalho junto com o Fogel, que é o Stanley Engerman e o outro coautor do Stanley Engerman é o Kenneth Sokoloff. Então, esses dois, eles são historiadores econômicos. Eles têm uma contribuição importantíssima para a área de desenvolvimento econômico ali na virada do século XX para XXI. Era na hora que eles estavam, esses anos que eles estavam produzindo mais. O artigo que eu quero comentar hoje foi publicado no Journal of Economic Perspectives no verão de 2000, chama Institutions and Factor Endowments. O que esses caras fazem nesse artigo? Ele quer entender por que alguns países que foram colonizados depois da descoberta da América e de outras regiões também, em outros lugares da África e da Ásia, alguns se desenvolveram mais do que os outros e alguns se saíram muito melhor. Por exemplo, os Estados Unidos se saiu muito melhor do que o resto da América Latina e mesmo dentro da América Latina você tem variações. Por exemplo, a Argentina até, sei lá, pouco tempo atrás, cinco décadas atrás, era um país bastante rico. Bem diferente, por exemplo, do resto dos vizinhos do Brasil e outros. Depois começou, entrou 70 anos atrás, na verdade, começou a entrar nessa voga populista aí que acabou destruindo o potencial de crescimento. Mas, enfim, da onde que vêm essas variações? É a pergunta que eles fazem. E o que eles vão sugerir no artigo é que as instituições que foram plantadas, implantadas nas colônias, elas não foram aleatórias e elas não dependiam de se o cara era de Portugal ou colonizador ou da Espanha ou dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, desculpa. Falava inglês, francês, né? Não, não dependeu disso. As instituições dependiam de outros fatores locais. Entre eles, os mais importantes, possivelmente, clima, mas não é o artigo, não está no papo deles, na conversa deles do paper de 2000, mas essas dotações locais, dotação de terra, que tipo de terreno e clima que existiam nessas diferentes colônias, e também organização social, de trabalho, né? De potencial de você explorar um trabalho local. Então, você pensa, por exemplo, que a geografia, a terra e o clima do sul dos Estados Unidos ou da América Latina, de uma maneira geral, talvez menos para a Argentina, Uruguai e umas partes lá do Chile, mas esses lugares, eles tinham clima e terreno muito apropriado para grandes plantações, grandes plantios, né? Cana de açúcar, de tabaco e outras coisas. E em alguns desses lugares, você tinha uma população local organizada e muito mais frágil militarmente em relação ao colonizador e também, inclusive, em termos de capacidade de se defender dos vírus que as pessoas trouxeram da Europa, que matou muito mais do que arma de fogo. Então, os lugares em que havia populações organizadas, prontas para serem, é pesado falar assim, mas para serem exploradas pelo colonizador, e nos lugares em que havia a geografia e outros fatores climáticos, né? Que favoreciam grandes plantios, concentração de renda, né? Um cara com um pedaço enorme de renda, de terra, e aquilo era produtivo. Nos Estados Unidos não era produtivo no norte, sem ter um pedaço enorme de terra. Então, você já cria uma desigualdade econômica inicial, de igualdade econômica e política. Porque se você quer explorar, quer colonizar, quer monopolizar, e você não vai meio que ficar, ou você vai ficar como o manda-chuva, você quer hierarquizar bastante a sociedade. Com escravidão, né? Com sistema todo de monopólios, etc. E que não faz muito sentido você ter isso num lugar em que o clima é meio frio, o terreno não é propício para plantar carne de açúcar, etc. Então, esses fatores iniciais, isso se chama factor endowments, eles moldam o tipo de instituição e ao moldar o tipo de instituição, eles também estão, porque como a instituição é meio que demora para mudar no longo prazo, uma vez que os grupos de interesse ali se apoderam e começam a dominar a estrutura, mesmo que depois outras coisas passem a ser mais relevantes que a agricultura, por exemplo, o peso, o viés institucional, ele é um navio gigante, então ele demora muito para mudar de direção. E isso ajuda a explicar nível de desenvolvimento econômico que a gente vê hoje. O tipo de colônia lá atrás. E o tipo de colonização lá atrás não é uma função do cara falar inglês, ou espanhol, ou francês, ou português, mas sim das dotações iniciais dos lugares que foram colonizados. Quem chegou e martelou isso e passou a fazer parte do instituto arca-bolso fundamental do economista que estudou de desenvolvimento foi o Kenneth Sokoloff e o Stanley Engerman. Um abraço para vocês.